Sejam todos muito bem vindos ao nosso segundo episódio da nossa série aqui no canal Beleza, já sei o que eu vou fazer nesse episódio de hoje Eu vou minerar, isso que eu vou fazer, eu só vou minerar Calma aí, fecha a porta Isso que eu vou fazer, eu só vou minerar por um instante Eu só vou minerar Porque eu morri quando tava dando aquela minerade em off Eu até acerro até um ferrinho aqui também, né, porque eu dei aquela minerade em off Eu até olhei também nos meus baús aqui, não tem nada no meu baú Não tem nada, nada de bom Pois é, pra você que tá entendendo nada, na verdade, eu tinha morrido nosso... eu tinha morrido É, pra ser sincero, eu tava com muito medo de entrar na caverna e morrer pro zumbi que eu tava fraco É, mas eu tomei coragem e fui lá porque eu precisava de minérios novos, então bora lá É, quando eu tava entrando na caverna, eu morri Mas, por minha sorte, eu recuperei todos os meus itens Por minha sorte, eu encontrei lápis azul, não sei se vocês tão chegando lápis azul, mas eu encontrei E eu fui lá e peguei Óbvio, eu precisava de minérios novos Minerei e minerei mais e mais Eu tô minerando muito na minha caverna que eu encontrei Fiquei minerando e eu encontrei absolutamente nada É, eu fiquei minerando muito tempo e não encontrei nada Por incrível que pareça, eu encontrei redstone, mas o único problema que eu não conseguia pegar Por que eu não conseguia pegar? Porque eu não tinha picareta de ferro Agora que eu tenho, eu posso pegar lá de boa Quando eu fui lá poder pegar redstone, por incrível que pareça, a redstone não tava mais lá Redstone O vídeo vai ficar por aqui, então tchau, pessoal